Fala galera, beleza? Olha só, vídeo especial pra você entender de uma vez por todas a teoria do crime em pouquíssimos minutos, em pouquíssimos minutos, vou fazer um esquema que por exemplo me fez enxergar a teoria do crime, mesmo eu que na faculdade gostava muito do penal e tinha dificuldades. Pra você que nem dar o direito, ué, e não consegue entender nada da teoria do crime, esse vídeo vai trazer uma luz absurda pra vocês. Mas já vou pedindo, se inscreve aí no canal pra dar aquela força pra preparar mais conteúdo como esse, dá aquele like, aí compartilha o canal, que quanto mais o canal cresce, mais motivado eu fico aqui pra produzir conteúdo gratuito pra vocês. Mas vamos lá, quando se fala em teoria do crime, alguns alertas pro concurseiro. Por que que praquisa da faculdade é diferente? Mas pro concurseiro tem enormes alertas. Primeiro alerta, não raras vezes você compra cursos preparatórios, ou apostilas e tudo mais, que trabalha com banco de dados, e aí abriu o seu concurso, eles criam um curso, eles querem vender pra você, querem vender logo. O que eles fazem? Eles jogam vários pontos da teoria do crime que nem caem pra vocês, porque não tem o cuidado de analisar especificamente pontos do edital. E você que não sabe, não conhece o mapa da teoria do crime, tá lá perdendo tempo. Tá estudando um monte de coisa que não cai, e nunca vai cair pra você. Eu vou dar exemplo, vou partir dos últimos editais, 2018, da Polícia Civil de São Paulo, investigador Escrivão. Eu vou mostrar pra vocês dentro do mapa da teoria do crime, o que que caiu em 2018, o que que poderia cair, e muita gente perdendo tempo com coisa que não caía. Eu sei porque eu dou aula em cursos presenciais, eu conversava com o aluno, o aluno vinha com a pochila e falou, ó, professor, mas eu estudei isso aqui, isso não cai. Pô, mas a pochila é, pra investigador, pra Escrivão da PCSP, não cai, você tá perdendo tempo. Então eu vou trazer essa luz pra você não perder tempo com aquilo que não cai, e conseguir enxergar a teoria do crime, porque o nosso cérebro, ele é preparado pra absorver e fixar informações que pra ele faz sentido. Então se você estuda uma coisa que pra você não faz o mínimo sentido, a tendência é que você não consiga memorizar ou ligar as coisas. Então aqui eu vou trazer sentido pra teoria do crime, eu vou fazer um mapa, vai facilitar muito a sua vida. Primeiro, vamos espancar coisas que não nos interessam. Quando vocês forem estudar a teoria do crime, vocês vão estudar o conceito analítico de crime. Não interessa conceito formal, material, sociológico, dinâmico, político, estático, não interessa, isso é besteira pra vender livro, a galera coloca no livro pra encher linguiça. O que interessa é o conceito analítico, que nada mais é do que um raio-x sobre a teoria do crime. É passar um pente fino pra pegar elemento por elemento. E hoje prevalece no Brasil, e é essa a maioria que você vai se apegar, pode ficar com a maioria tranquilamente, que crime é fato típico, ilicitude ou antijuridicidade e culpabilidade. O conceito analítico de crime traz três colunas, três substratos do crime. Eu tenho três colunas. Vamos enxergar da seguinte forma. Enxergue o crime como um castelinho de cartas. Por quê? Aí você vai entender um pouco o papel do advogado de defesa ou do defensor público. O advogado, o defensor, eles olham pra teoria do crime como um castelinho de cartas. Porque se ele retirar uma cartinha da base, do meio, da direita, da esquerda, enfim, de qualquer cantinho ali, o que acontece? Cai o castelinho inteiro. É exatamente isso. A teoria do crime, se eu conseguir excluir um elemento ou sub-elemento, eu excluo o crime inteiro, o sujeito será absolvido. E vocês vão perceber durante toda a explicação que vai fazer sentido. Então é assim que funciona a teoria do crime, necessariamente nessa ordem. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. E assim nós temos a nossa teoria do crime. Essa aqui é o topo, né? É o topo do castelo de cartas. Agora eu vou esmiuçar os elementos de cada substrato da teoria do crime e aí vocês vão depois olhar, confrontar com o edital pro concurso que você tá estudando e verificar aquilo que você efetivamente precisa estudar pra você não perder tempo com aquilo que não cai. Eu vou até colocar duas colunas aqui pra não bagunçar a nossa explicação. Vamos lá então. Vamos começar. Vamos começar com o fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Aqui nós estudaremos conduta, que é um dos temas mais extensos do direito penal. Resultado, nexo, causal e típicidade. Às vezes no seu edital a banca não vai colocar conduta, mas ela vai colocar os elementos da conduta. Os elementos da conduta. Digam, como é que eu identifico os elementos da conduta? Vamos lá. O que você estuda na conduta, por exemplo? Vamos lá. Aqui nós estudamos ação e omissão. Vocês estudam, por exemplo, dolo, culpa ou peter dolo. Então, ah, no meu edital fala dolo e culpa. Então eu tô cobrando um elemento específico da conduta. É isso que você tem que saber. Aqui também cai erro de tipo. Então se aparecer o erro de tipo, no seu edital e isolado, é porque eu tô cobrando a conduta dentro da teoria do crime. Pelo menos esse ponto do erro de tipo. No resultado, o resultado é mais difícil cair em concurso. Cair mais em concurso de carreiras jurídicas. Aqui se estuda resultado, por exemplo, naturalístico. Resultado jurídico ou normativo. E o nexo causal? O nexo causal tem vários assuntos interessantes, só também em concursos avançados que cobram. Cai aqui, por exemplo, com causas. Cai, por exemplo, aqui bem mais avançado, teoria da imputação objetiva. Cai mais em carreiras jurídicas. Objetiva. E a tipicidade? Basicamente, ela tem dois elementos, mas vai ter uma terceira teoria que vai avançar no estudo. Nós temos a tipicidade formal. Nós temos a tipicidade material. E aqui entra, por exemplo, o princípio da insignificância. E tem uma teoria encabeçada pelo penalista argentino, Eugênio Rao Zaffaroni, que é a teoria da tipicidade conglobante. Até tem vídeo aqui no canal com o conglobante. É um dos primeiros vídeos do canal, vocês vão ver lá o Diego novinho, conglobante. E a ilicitude, Diego? A ilicitude, vocês estudam de um modo invertido. Porque como é que funciona? A acusação, lá no processo penal a gente estuda isso. A acusação tem um ônus de provar o quê? A acusação tem um ônus de provar que o fato é típico. Se ela provou isso, presume-se que ele é ilícito e culpável. É a defesa que vai ter que demonstrar que não há ilicitude ou não há culpabilidade. Então eu inverto o ônus da prova. Então o que acontece é o seguinte, a ilicitude nada mais é do que a contrariedade, a relação de contrariedade entre a conduta do criminoso, ou do suposto criminoso, e o ordenamento jurídico como um todo. Então se encontrar alguma coisa no ordenamento jurídico, não só no direito penal, mas no direito civil, em qualquer ramo do direito, que justifique o comportamento, então o comportamento dele é ilícito, é legal. Então aqui nós estudamos de um modo invertido, nós vamos estudar quais são as causas que excluem a ilicitude. Vou até colocar de cor vermelha, excluem a ilicitude. Então por exemplo, aqui vocês estudam estado de necessidade, vocês estudam legítima defesa, vocês estudam estrito cumprimento de dever legal e estudam exercício regular de direito. Aliás, a doutrina, e já encabeçada pela jurisprudência, até reconhece outra, que não está na lei, e só cabe em alguns casos, que é o consentimento do ofendido. E na parte especial, há outras causas com o dente de ilicitude, mas quando cai no seu edital, é porque estão cobrando a parte geral. Então se aparecer no seu edital, estado de necessidade, legítima defesa, você está no segundo substrato do intercriminis. Diego, e a culpabilidade? Vamos à culpabilidade agora. A culpabilidade tem três elementos. Vamos lá. Imputabilidade. Potencial. Vou até colocar mais embaixo aqui, porque aí eu vou colocar os sub-elementos para vocês. Opa. Potencial. Conhecimento. Sobre. A. Ilicitude. Do fato. E. Exigibilidade. De conduta. Diverso. Dentro da culpabilidade, vamos lá, tem os seus sub-elementos, né? Sub-elementos. Na imputabilidade aqui vocês estudam, por exemplo, Menoridade. Vocês estudam, por exemplo, Embriaguez. Completa. Acidental. Vocês estudam, por exemplo, Doença. Mental. Potencial. Conhecimento sobre ilicitude do fato. Vocês estudam coisas como Erro. De proibição. Exigibilidade de conduta diversa. Tem coisa para se dar? Tem, tem bastante coisa. Aqui vocês estudam, por exemplo, Obediência. Hierárquica. Vocês estudam, por exemplo, Coação. Moral. Irresistível. Enfim. Vejam. Com esse mapa, Vocês possuem o básico Para conseguir analisar o seu edital. E selecionar. Mesmo que você tenha comprado um curso, Ou uma pochila que vem tudo bagunçado, Mesmo lá você consegue filtrar agora. Mesmo que se a pochila tenha vindo ruim, O curso tenha vindo bagunçado, Você consegue selecionar aquilo que efetivamente importa. Eu prometi para vocês um exemplo, né? Lá na minha plataforma, No meu plano de assinaturas, Eu já comecei a trabalhar a teoria do crime. E lá eu vou encaixando como um quebra-cabeça, Porque quem vai ser assinante, Quem é o nosso aluno, Ele vai selecionar aquilo que interessa. Eu não faço aulas de forma contínua, Porque senão ele vai ser obrigado a estudar tudo para selecionar. Não. Eu já coloco em blocos organizado, Para ele conseguir realmente extrair aquilo que interessa. Então, para você que é um assinante, Link na descrição, Confere lá. Tem muita coisa bacana de direito penal, Processo penal, Legislação penal especial, No curso premium, tá bom? Mas vamos voltar aqui, Eu vou falar para vocês que eu ia dar o exemplo, Da PCSP. Se eu pegar o último edital, Da PCSP, Eu vou combinar. Vou combinar os editais, Descrivão investigador, Porque tem um detalhe ou outro, Que cai para um, Não cai para outro. Mas combinando os dois, Lá, A banca cobrou trechos da teoria do crime. E detalhe, Em 2018, Passaram a cobrar assuntos que não caiam antes. Então vamos entender, Eu vou grifar aqui só, O que apareceu, No edital de 2018. Da conduta, Caiu alguma coisa? Caiu. Porque lá era possível cobrarem, Ação, omissão, Dola e culpa. E até, Erro de tipo. Não caiu, Mas poderia cair. Resultado alguma coisa? Não, nada. Nexo causal? Pouquíssimo, Praticamente irrelevante, Tanto é que nunca caiu. Então não tem nexo causal, Tipicidade? Não. Então se na sua pochila aparecer alguma coisa sobre esses assuntos, Já está errado. Sobre os excludentes de licitude, Aí vem peso, Estado de necessidade, Legítima defesa, Estrito cumprimento de dever legal, E exercício regular de direito. O consentimento do ofendido, Como é construção doutrinária, Admitida pela jurisprudência, Não cai. Já na culpabilidade pela primeira vez, Em 2018, Passaram a cobrar a imputabilidade de família isolada. Então poderia cair menoridade, Como já caiu, Embriaguez completa acidental, E doença mental. Já o potencial conhecimento sobre a ilicitude, E a exigibilidade de conta diversa, Nunca foram objetos desses cargos, Só para o delegado. Mas para os demais cargos, Nível superior e nível médio, Não. Então para quem está estudando, Por exemplo, Para essas cargos da PCSP, Confira o material que você já comprou. Se tiver qualquer assunto diverso, Dentro da teoria do crime, Sem que seja esses, Que eu gritei para vocês, É porque o seu material está errado. Perceberam? Até por isso, O aluno, E não adianta ficar reclamando com o curso, O curso não vai se estruturar, Por conta de um, Dois alunos. Então você precisa conhecer, Esse mapa da teoria do crime, Para ter a independência organizacional, Que os cursos geralmente, Não vão ter o cuidado de te oferecer, Mesmo você pagando. Então assim você não cai em erro, Perdendo tempo estudando, Aquilo que não te interessa. Beleza? Galera, Eu espero de todo o coração, Que essa aula tenha ajudado. Se ajudou em verdade, Deixa o like, Se inscreve no canal, Para você que está vendo o vídeo, Pela primeira vez, Porque aqui tem mais, Tem centenas de aulas gratuitas, Para vocês. No momento que eu gravo esse vídeo, Já tem mais de 600 aulas de graça, Aqui no canal. Compartilhe para ajudar, Porque quanto mais o canal cresce, Mais motivado eu fico, Para preparar aulas de qualidade, Não aulas chutadas, Aulas de qualidade, De graça para vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, Grande abraço, Bom dia a todos, E até a próxima.